Vamos caboclo nos espíritos e homens Aqui do sul do Amapá Eu era criança, eu ouvia histórias E o rio em laranjão E o jari de águas calmas Frias, escuras E o jari de águas calmas Frias, escuras Menino quem te ensinou a nadar nessas águas Quem te ensinou a mergulhar nesse rio Tua linda cachoeira Bateu a vontade e eu corri para cá E banhar as tuas águas Bateu a vontade e eu corri para cá E banhar as tuas águas Menino quem te ensinou a nadar nessas águas Me te ensinou a mergulhar nesse rio Tua linda cachoeira Bateu a vontade e eu corri para cá E banhar as tuas águas E banhar as tuas águas Tua linda cachoeira Tua linda cachoeira Tua linda cachoeira Rio Jari Rio Rio Jari Filho daqui Filho desse rio Rio Jari Filho